As águas do São Francisco Estava por cima da ponte Este é um grande motivo Que não pude atravessar Mas isto eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor E passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixavam Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo ao São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas voltem aumentando Meu amor, fica contente Oh, as águas do São Francisco E a travessa o peito E voltei pra casa do meu bem Achei bom demais Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedindo ao São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas voltem aumentando Meu amor, fica contente As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Este é o grande motivo Que não pude atravessar Mas isto eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da morenia Esperando as águas baixavam Fiquei a noite inteirinha Fiquei a noite inteirinha Fiquei a noite inteirinha Fiquei a noite inteirinha Fiquei a noite inteirinha